Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1802 de hoje, quarta-feira, 30 de novembro de 2011, vamos às manchetes. Na sessão ataque, Vascão faz jogo de vida ou morte. Aposentados, justiça libera 335 milhões de reais e paga dívidas. Águia é a síndrome da covardia, você vai saber o que quadrilha de agiotas fazia nas casas dos devedores. Barca, tarifa, sobe. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site. O fuxico, que é uma notícia do site, proteja-teus-fils.org. Hoje tem seu número 4, a coleção fitness e saúde do seu jornal Dico. E o Jornal André Amorim, começa agora. Estas outras notícias de um dia, você vai saber o que mais no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o 0121-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN 1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O que você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais? A Ciência de Deus, do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN 830 KHz. Sábados, da uma às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O português chegou à casa com a caixinha de mate-leão embaixo do braço. A esposa vira e fala Querido, eu pedi veneno para matar ratos e você me traz um mato leal. Pô, mato até leal. Você acha que não vai matar um rato? As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Aposentados Justiça libera 335 milhões de reais e paga dívidas Quantia é para o pagamento de processos previdenciais, como revisão de aposentadorias e pensões Depósito na conta do beneficiário é feito de acordo com o cronograma de cada tribunal regional federal Detalhes na página 21 do dia Na página 34, na sessão ataque Cruz Maltinho de Dedé encara a Universidade de Chile Ou Universidade do Chile, né De olho na tribo de coroa em 2011 Nas páginas 44 e 45, na sessão dia D Fina estampa Saladão Enzo rouba a cena e vê sucesso na internet Na sessão ataque, na página 40 do dia Ronaldo Fenômeno vai ser o homem forte da Copa do Mundo de 2014 Barca, tarifa, sobe Filhos enormes se formaram nas estações, já que a empresa reduziu a frota Tripulante conta que Pani fez o motor acelerar em vez de frear Detalhes nas páginas 4 e 5 do dia Águia era símbolo da covardia Quadrilha de agiotas usava a ave de gesso para marcar casa de suas vítimas Residências eram ocupadas pelo bando Três foram presos em Itaboraí Detalhes nas páginas 6 e 7 do dia Vovô secreto sofre para comprar bilhetes de viagem de ônibus pela metade do preço Detalhes na página 27 da sessão Economia Ainda na sessão Economia, na página 26, American Airlines, com problemas financeiros Pede concordata e preocupa passageiros Nas páginas 30 e 31 da sessão País Câmara dos Deputados faz sessão solene para homenagear os 60 anos do Jornal Dia E agora, as notícias do site protejam seus filhos.org Pastor evangélico Tiruin Antônio Lee Romero Condenado a 121 anos por violação em série a menores El Salvador Condenam ex-pastor a 121 anos de prisão por violador em série de meninas São Salvador, 121 anos a ex-pastor por violações menores Provas contundentes como as do DNA tiradas do acusado E comparadas com as achadas nos fluidos encontrados nas meninas Quando foram violadas Determinaram o fracasso da condenação anônima da corte Também se levou em conta os testemunhos das afetadas Assim como as provas psicológicas feitas ao violador Estas deram por resultado que aquele Possui um perfil criminológico associado pela filia Que é um predador sexual Informa a notícia Um tribunal de justiça de El Salvador Condenou a 121 anos de prisão A Tiruin Antônio Lee Romero De 28 anos Suspeito de ter agredido sexualmente Umas 15 meninas e 12 meninos Mas foi condenado somente por 6 casos De acordo com o comunicado Do órgão judicial El Salvador Lee Romero era vendedor ambulante E pastor de uma igreja evangélica De uma colônia de São Salvador O delinquente escolhia suas vítimas Que variavam entre os 7 e 11 anos As raptava e as levava a lugares desertos Onde depois de espancá-las as violava Obtinha sua confiança presenteando-lhes Com brinquedos e doces Fazendo-se passar com um tio distante da família Pegava-as pelo braço e as levava à força Um degenerado com características patológicas De assassinato e doente sexual Aos domingos com a Bíblia embaixo do braço E iria ao seu local para dar a mensagem bíblica Escória evangélica contagiada Pelo foco de infecção mundial Que é o catolicismo humano Cujo germe chega a todo seu sistema Colateral protestante Aqueles de laço, estes de batina O mesmo vômito da mesma asquerosa Entranha A Igreja Católica Apostólica Romana Filho transexual de Cher fica noivo em programas da TV Charles Bono participa do reality show Bean Chess nos Estados Unidos Charles Bono de 42 anos, filho da cantora Cher Pediu a namorada Jennifer Elia em casamento da TV Segundo a Folha Online, o transexual fez isso durante o reality show Bean Chess No episódio que foi exibido no domingo, dia 27, nos Estados Unidos Em 1995, Chess revelou que era lésbica E tornou-se ativista social e política com ênfase na causa gay E foi em 2009, aos 39 anos, que Chess passou por uma cirurgia de mudança de sexo E mudar de nome para Chess Atualmente, a herdeira de Cher vive com a namorada Jennifer Elia em Los Angeles Sua mudança para o sexo masculino foi acompanhada no documentário Becoming Chess, que foi indicado ao Emmy E agora, a última do jornal Amorim E a última do jornal Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim Médico de Michael Jackson, é condenado a 4 anos de prisão A sentença foi dita pelo juiz Michael Pastor Nesta terça, ontem, terça-feira, dia 29 Os advogados do médico de Michael Jackson, Conrad Murray Bem que tentaram de várias maneiras impedir que ele fosse para a prisão Alegando que ele não tinha antecedentes clunais Mas de nada adiantou Ontem, terça-feira, dia 29 Após vários dias de julgamento, o doutor Murray foi condenado a 4 anos pela morte do cantor Porém, ele só deverá cumprir metade da sentença Por conta da superlotação às prisões da Califórnia Olha só, não é só no Brasil que tem superlotação Olha só A sentença máxima foi anunciada nesta terça-feira, dia 29, em Los Angeles Pelo juiz Michael Pastor Que negou o pedido da defesa de que o médico fosse beneficiado Com liberdade condicional Já que ele não tinha achado nenhuma evidência Para que ele pudesse usufruir de uma realia dessas A pena deverá ser cumprida em uma penitenciária no condado de Los Angeles Já que o juiz não tem como mandá-la para uma prisão estadual por causa de uma lei do estado da Califórnia Vale lembrar que Murray já pagou 46 dias de prisão no tempo em que ficou sob custódia à espera da condenação Michael Pastor decidiu que eles voltaram a discutir sobre a indenização à família Jackson no dia 23 de janeiro de 2012 O valor pedido pela promotoria é de 100 milhões de dólares Ou 180 milhões de reais Pelo cancelamento dos shows da turnê DC Ao fim da sentença, Conrad Murray, algemado, mandou um beijo para sua família Que assistia a tudo de dentro do tribunal Muito obrigado a acompanhar pela audiência O Jornal André Murray fica por aqui Fui! O Jornal André Murray fica por aqui